Sou Bernardo Muradas, professor de Física, e acompanho o Dr. Cris Pinheiro desde o primeiro momento em que se decidiu ser candidato a vereador com o Belo Horizonte, entrar no difícil processo eletivo do Novo e passar por uma verdadeira saga durante sua jornada de pré-campanha em campanha. Passamos por momentos muito duros, mas todos superados. Por isso, eu apoio esse companheiro, com quem caminhei ombro a ombro, e fortemente o recomendo, porque apesar de ser candidato pela primeira vez, tem a convicção que ele reúne todas as condições pessoais e o conhecimento necessário para bem defender as propostas do seu execuível e bem elaborado plano de diferença. Se há um candidato que esteja preparado e que possa representar a vontade do cidadão com altivez, ética e competência, esse é o Dr. Cris. Ele tem estufo para exercer a vereança de forma responsável nos amargos anos que teremos pela frente. Portanto, no dia da eleição, não se esqueça. Dr. Cris Pinheiro, 3789. Confirma? Adiçumos.